É uma espécie de meia-culpa e surge num momento que não é inofensivo. Nós temos peixos contra a dignidade do povo, principalmente na Grécia e no Portugal, e muito frequentemente na Irlanda. Eu sou o presidente do Eurogrupo, então eu tenho lido com o fato de dizer isso, mas tem que tirar as leções da história que foi, e tem que se meter de acordo com a necessidade de não repetir as mesmas erradas. Um argumento semelhante tem sido utilizado pelo atual governo grego. A recuperação da dignidade da Grécia foi um dos motos da campanha eleitoral do Siriza e continua a ser um dos principais argumentos de Alexis Tsipras. Em declarações no Comitê Económico e Social em Bruxelas, Juncker defendeu que é preciso rever a forma de atuação da Troika. Durante a campanha eleitoral, mesmo antes da campanha eleitoral, em me adressar ao Parlamento Europeu e ao Conseil Europeu, eu critico a Troika. Não porque eu queria a todo tipo critico a composição da Troika, porque eu tenho muito a que o FMI, a Banco Central Europeu e a Comissão sejam presentes em sua estrutura, mas porque eu contesto seu modo de funcionamento. A Troika é pouco democrática, manca de legitimidade democrática, e então ele poderá, no dia que vem, ver tudo isso. Um dos exemplos de falta de legitimidade recai sobre quem se senta à mesa das negociações do lado da Troika. Juncker escusou-se a falar sobre o momento atual da Grécia, uma vez que estão a decorrer as negociações, mas garante que é muitas vezes tema de debate em Bruxelas. O mesmo, aponta, não acontecia na Comissão Barroso. Nós temos muito falado da Grécia em Comissão, por uns horas. E eu descubro que na Comissão precedente nós não falamos de tudo. Porque nós nos confiamos com o constatamento da Troika, com quem participa a Comissão. No entanto, Juncker referiza que estas críticas à Troika não invalidam a necessidade de prosseguir com a consolidação orçamental. Esta não é a primeira vez que um autorresponsável assume erros nos programas de ajuda externa. Em 2013, Christine Lagarde admitiu que Portugal e a Grécia deveriam ter tido mais tempo, em vez de terem sido obrigadas a fazer demasiada consolidação, demasiado rápido.